Música Governo Azonera Longuinhos Armando, Rússia e cargo Presidente, Conselho de Administração, Instituto Nacional de Segurança Social. Rússia e cargo Presidente, Conselho de Administração, Instituto Nacional de Segurança Social. Nébê Hané Sanmos, Presidente, Conselho de Fundos de Reserva de Segurança Social. Além de Né, Conselho-Ministro, Mós aprova o projeto Decreto-Governo. Nébê apresenta Rússia e Ministra de Finanças, Santina José Rodrigues Vegas Carrozo, com a execução do orçamento geral do Estado, Tine Rionroa Ronulo Resinat. Nébê aprova Rússia Lei Número Ronulo Resinida para Rionroa Ronulo Resinitolo, Lóron Ronulo Resinito, Fulano Dezembro. Projeto Decreto-Lei Né, o objetivo é estabelecer regra com a nova execução do orçamento geral do Estado, Tine Rionroa Ronulo Resinat. Nébê se conclui descentralização função pagamento, o serviço entidade e autonomia financeira ao pagamento RASIC, com a execução pagamento e remuneração SIRAM. Mudança de Né se permite direção geral, tesouro, concentra e atribuição de gestão tesoureira, no monitorização da execução orçamental Nébê no dar melhoria qualitativa importante e da gestão de finanças públicas. Diploma nem mostra o ajuste aqui que é procedimento de execução orçamental Nébê, de revisão da Lei Número Rua Bararijon Rua Ronulo Resinrua, Louron Sanulo, Fulano Fevereiro, Liu Liu, com a alteração orçamental. Santina de Jesus, Marito da Costa, Giamen. Santina de Jesus, Marito da Costa, Giamen